Agora vamos falar, vamos falar de um lugar que merece a atenção de todos, é o Lar São João, em Araçatuba. Essa instituição que acolhe idosos, está passando por uma série de dificuldades e precisa de ajuda, precisa de ajuda para se manter. Vamos dar uma olhada nessa matéria do Flavinho. Vai lá, Flavio. O Arthur, gostando muito, o trato pessoal é bom, muito atencioso. Para mim está sendo bom, eles são legais com a gente, só que o duro é que a gente deixa o cantinho lá onde a gente não tem amor. Mas eles tratam a gente bem, com muita atenção. Gosto aqui, moraquinho, ajudo as meninas, arrumar as camas, passo roupa, dobro roupa, pôr o babador quem usa, lavo as vasinhas. A senhora gosta de ajudar? Eu gosto de ajudar, faço bordado, a professora vem duas vezes da semana, segunda, sexta, faço continho, escrevo. Nós estamos no Lar São João, em Aracatuba, que atende 25 idosos. A instituição que tem tantos depoimentos bacanas e que existe há sete anos, passa por uma série de dificuldades para se manter. Fabiana, uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo. O Lar corre o risco de fechar as portas? Não, não corre o risco de fechar as portas. Na verdade, o Lar, nós lutamos diariamente para que a gente continue oferecendo uma melhor qualidade de vida para os idosos. O Lar realmente precisa, sim, de doações e muitas doações. Tudo que vem ajuda a minimizar o custo, porque o custo mensal com o Lar é alto, mas nós fazemos eventos, campanhas. Essas campanhas estão sendo, essa ajuda da comunidade está sendo ótima. Está sendo muito bom para o Lar São João, está ajudando muito. A gente precisa muito de ajuda, mas que o Lar vai fechar, não. É, a luta é realmente grande para oferecer um serviço de qualidade para os vovôs e vovós. Ao todo, são 18 funcionários trabalhando no Lar. O total de gastos chega a 60 mil reais por mês. E a ajuda que vem dos governos federal, estadual e municipal não soma 10 mil reais. É por isso que a gente fala de correr atrás de doações, pessoas, contribuintes mensais, porque nós temos uma equipe de RH completa, com nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, temos cuidadores, a equipe de enfermagem é completa, mas para isso tem um custo, né? Então, o nosso RH, o custo é muito grande. A maioria dos idosos, como vimos no início da reportagem, gosta da instituição e quer ficar no Lar até o fim da vida. Basta uma visita ao local para perceber que por aqui não falta amor. E esse sentimento tem feito algumas pessoas entenderem a importância da solidariedade. E olha só, gente, essas doações aqui chegaram nesta semana aqui no Lar. E é sempre bom receber, né? Nossa, foi uma alegria imensa, assim, porque nós vimos depois dessa campanha o quanto que repercutiu que as pessoas, muitas pessoas que não conheciam o Lar passaram a conhecer, a vir visitar, conhecer realmente o Lar, a realidade do Lar. Nós até falamos, né, que a gente está sempre de portas abertas. Para quem não conhece, vem conhecer o nosso trabalho. E essa campanha que nós fizemos foi, teve um retorno muito positivo. A gente está muito feliz, como que deu um resultado muito positivo. E é uma campanha que repercute pelas redes sociais também. Pelas redes sociais. E os amigos, um vão falando para o outro, pessoas que não conheciam, tem um outro grupo de amigos. Então nós estamos percebendo, né, que graças a Deus está ramificando essas informações da ajuda que o Lar precisa realmente. E nossa, nós realmente só temos a agradecer, né, porque as pessoas realmente se sensibilizaram e viram realmente a necessidade do Lar. Maria Odete, Olinda e Aparecida. A memória das três já começa a falhar por conta da idade. Mas uma coisa, elas fazem questão de não esquecerem. O carinho que recebem em forma de colaboração de voluntários que elas nem conhecem. Gestos que ficarão guardados em cada coração. Nossa, eu acho muito legal, muito bonito o que eles, né, o que eles fazem por nós aqui. Porque é para nós todos, né, Fih, que estamos aqui. Eu acho que são as pessoas muito, nossa. São pessoas iluminadas? Ah, eu acho que sim, né, Fih. Para mim, eu acho que, na minha opinião, eu acho que sim, né. Vamos continuar falando do Lar São João, um local repleto de amor que precisa da minha, da sua ajuda. E de todo mundo que quiser ajudar, não é? Vamos lá, voltando, Vivi. O bom humor de dona Quitéria diz tudo. A idosa deve grande parte dessa felicidade ao Lar São João, local que ela está morando desde novembro de 2016. Morar aqui no Lar é muito bom, porque eles não maltratam ninguém. São muito direitinho, muito bons e muito educados. A senhora quer ficar aqui até quando? Ir para o cemitério. Enquanto dona Quitéria nos ensina coisas do bem, por meio do sorriso, tem gente disposta a trazer boas lições através de ações de solidariedade. Sabendo das dificuldades que o Lar São João se encontra, este grupo de amigas decidiu fazer uma visitinha à entidade. A gente tem ouvido, assim, através de rádio, de TV, no jornal, a imprensa de modo geral, que há necessidade, né? Então, conversando, nós resolvemos vir para ver, assim, realmente quais as reais necessidades, né? Se é gêneros alimentícios, se é produtos de limpeza, higiene, né? Se são roupas, né? Ou de cama, ou de banho, ou roupa de vestir. Então, decidimos e viemos. E toda a ajuda é, com certeza, bem-vinda. Tanto de doações, quanto de voluntários. Aqui é um lugar muito especial do Lar, porque é onde funciona o brechó, né? Me fala como que funciona o brechó, Fabiana. Exatamente. O grupo do Senac, do Design Interior, eles fizeram o projeto. Foi um projeto grande, que ficou maravilhoso. Porém, nós estamos precisando de voluntários para manter esse brechó. Nós até abrimos um espaço, um dia da semana, que são todas as quartas-feiras, das duas às quatro. Porém, nós mesmo, funcionários, que revezamos entre a gente, para estar acompanhando essas pessoas que vêm fazer a compra no brechó. E a nossa visita ao Lar ainda não terminou. Nós estamos agora na cozinha aqui do Lar, e muitos idosos disseram que gostam muito da comida daqui. E não é à toa, né? Todo mundo faz com muito amor, mas para fazer isso, também precisa de doações. Com certeza, precisa. Nós somos inscritos no projeto do governo, que é o Come Zero. Toda semana nós recebemos legumes, né? Algumas verduras, algumas frutas. Mas sempre é necessário comprar mais frutas. Algumas coisas que a gente quase não recebe são sucos, ou polpa de suco, ou suco de garrafinho, né? Para estar fazendo para os idosos. É um custo que a gente tem, porque raramente chega esses tipos de doações. Nós temos custos também com carne. Ganhamos uma porção de algum grupo de voluntários, mas a gente sempre tem que complementar o gasto com a carne. Marcelo é muito grato pelo atendimento que a mãe, Dona Maria José, recebe aqui. Olha, o tratamento aqui é excelente, né? Tanto é que ela já faz dois anos e meio que ela está aqui, né? Graças a Deus. As pessoas ajudam bastante os voluntários, né? E o pessoal aqui é muito bom, assim, desde a direção, como os funcionários, né? A gente vem acompanhando. Sempre estou vendo, vim visitar ela, né? Nas minhas folgas do meu trabalho. E é uma maravilha. Foi muito bom, assim, foi o melhor lugar de eu ter deixado ela, né? E só para a gente finalizar, Fabiana, me fala como que as pessoas podem ajudar. Porque o lar está sempre precisando de ajuda e para realmente se manter, precisa que as pessoas se tornem voluntárias nessa ação. Isso, exatamente. Nós até pedimos, assim, para as pessoas que não conhecem, vir conhecer. O lar fica na Rua Panorama, número 621, próximo ao Hospital da Unimed. O nosso telefone é 3624-7866. Se quiser ligar, se for vir fazer uma visita para os idosos com um grupo grande, agenda com assistente social. Ou, se não, se for para fazer só visita mesmo, todos os dias, de segunda a segunda, das 2h30 às 4h30, pode estar vindo. Conhecer que o lar está de portas abertas para quem quiser estar conhecendo o nosso trabalho. E aí